Tinha dois cenários, olha o que era pra mim Mas só eu vi a dor, o meu caralho Acabem com o nosso amor, a minha vida Quando a noite não se abriu Mas só eu vi a dor, o meu caralho Só eu vi a dor, o meu caralho Quando a noite não se abriu Vou voltar a cenário, a dor, o meu caralho Eu vou fingir, pode mentir, sorrir, vai chorar Mas como a turma, eu consegui me encerrar Vou voltar a cenário, a dor, o meu caralho Eu vou fingir, pode mentir, sorrir, vai chorar Eu vou fingir, pode mentir, sorrir, vai chorar Eu vou fingir, pode mentir, sorrir, vai chorar